A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, SESDEM, iniciou o curso de capacitação em armamento e tiro para guardas civis municipais. O treinamento marca a última etapa para aquisição do porte de arma de fogo. Muitas batalhas foram enfrentadas, uma luta que durava já quase uma década. Agora a Guarda Civil Municipal vive um novo momento, o porte institucional de arma de fogo. Agora, os últimos passos para essa conquista estão sendo dados. A aula inaugural para o curso de tiro da GSM aconteceu nesta segunda-feira, dia 7 de março, aqui no Teatro Lauro Monte. O curso contempla pelo menos 400 tiros para essa preparação e garantia de maior efetividade quanto à segurança do cidadão moçoroense. Uma espera de mais de nove anos que a categoria tinha, a mais de nove anos que a categoria esperava iniciar o processo. Nós, ano passado, firmamos um compromisso, um termo com a Polícia Federal, que deu a condição de iniciar o processo. E já agora, nós já temos dois guardas municipais do município que já tem a sua carteira, que já estão armados. E agora, nós vamos fazer o trabalho aqui, o curso de treinamento para armar mais 240 guardas municipais. Essa é uma turma e até o dia 30 de setembro nós vamos ter a finalização da última turma. E até o mês de dezembro, aí sim, nós teremos toda a Guarda Municipal, todos que estão nesse curso, mais de 240 guardas municipais armados. É mais segurança, porque dá mais segurança ao guarda e, claro, da população também, na proteção do bem público, do trabalho ostensivo que está sendo realizado. E isso aí se soma ao trabalho que está sendo feito. O inspetor Marques, que é Guarda Civil Municipal, celebra o último passo para a importante conquista. Uma demanda já de 10 anos, já. Nesse tempo, já passaram muita gente que tentaram armar essa instituição. Salvo enganos, já é a quinta tentativa, né? Mas dessa vez, com as condições que reunimos, com todas as exigências que pede a Polícia Federal, já estamos com os armamentos já institucionais, as munições suficientes para as turmas do curso de formação e o convênio assinado junto à Polícia Federal, foto das demandas aí. E esse convênio foi assinado no ano passado. Já no ato, foi assinado o convênio e já emitido alguns portes para alguns guardas municipais. No meu caso, foi emitido o meu porte e um dos demais colegas. Como é que era a situação da Guarda Civil Municipal antigamente? Hoje, a Prefeitura tem investido grandes esforços, investimentos para a GCM, mas a situação como é que era antigamente, quando você chegou aqui na GCM? Exatamente. Quando iniciamos os trabalhos, a gente não tinha condições para exercer essas funções. Com o passar do tempo, foram surgindo investimentos na Guarda, foram tratando a Guarda Municipal com mais seriedade, como segurança pública e a Guarda Municipal foi ocupando seus espaços por direito. E o investimento na Guarda Municipal é fruto do trabalho que a instituição vem prestar na toda a sociedade moçoroense. É um trabalho que é necessário para a sociedade. A coordenadora das ações educativas da Patrulha, Maria da Penha, Lilian Cíntia, relata a importância do curso de tiro para a Guarda Civil Municipal. É um importante requisito básico para esse importante passo, um grande passo na Guarda Municipal de Mossoró, que é o nosso porte institucional. Hoje já temos alguns agentes que já detêm esse porte e a partir de hoje, da aula inaugural, será realizado esse curso completo e se estenderá aos outros agentes também. Direito esse de porte de arma de fogo, que a Guarda Municipal já tem há muitos anos, inclusive a nossa lei federal a 13.022-2014, já vem nos garantindo esse direito, faltando apenas essa parte administrativa que cada município tem que cumprir. Na aula inaugural realizada no Teatro Lauro Monte Filho, os guardas civis municipais receberam representantes da Polícia Rodoviária Federal. Na oportunidade, os agentes Caio Coelho e Rodrigo Fernandes palestraram sobre a lei de abuso de autoridade, dando pontapé inicial ao curso de formação. De acordo com o Credinilson Moraes, secretário de Segurança, o porte institucional vai garantir mais proteção para o agente e melhorar a segurança no município. Legenda Adriana Zanotto